Boa tarde a todos, muito obrigada por estar. Eu ia pedir à Lúcia para abrir esta parte das nossas boas-vindas, para falar o que quiseres um pouquinho, o que entenderes, sobre o projeto Portugal entre Patrimónios, que é o projeto onde se integra esta exposição. E a Lúcia é a grande timoneira do Portugal entre Patrimónios, foi através dela que eu me integrei também para a Escola Superior de Educação, estabeleceu esta parceria com o Portugal entre Patrimónios e queria que tu começasses de facto por fazer um apontamento. Está bem? Está, Luísa. Estou muito contente, isto é um projeto nacional do Museu Nacional de Arquanto em Grande, que é um museu nacional, portanto, tem uma vocação de sair e de espaço onde está. É um projeto que começou há 4 anos, começou em 2018 e, felizmente, tem vivido, tem crescido. É um dia inicial em poucos passeios numa lógica de encontro, partilha, participação e para conhecer o que é que as pessoas fazem em diversos parques do país e em diversos tipos de discussões. Entretanto, por esses temas, passei 15 anos em mais de 70, desde teatros, universidades, institutos, associações, escolas, fundações, é verdade. Pronto, temos diversas fundações, desde o CCB, a Associação Carlos Prigente em Poupartes, ou uma associação recreativa presente em Olhão, em Vila Nova de Paiva, ou o Centro Municipal Carlos Paredes. Quer dizer, realmente estamos espalhados por aí. Temos a Estrada Nacional de hoje, realmente foi a Secretaria de Estado de Turismo que indicou, tudo cobre para estes dois, este é o nosso parceiro. Pronto, começámos com as exposições itinerantes também, como uma atividade. A primeira itinerante foi esta, esta porquê? Foi as um mesmo alto. Não, foi esta mesmo, eu vou-te explicar porquê. Porque isto é uma exposição que começou a seguir, precisamente, ao confinamento. Nós inicialmente não temos exposições. A partir do momento, pensámos em vir a ter um espaço. Temos que a antiga loja do Museu Nacional de Contemporânea, não sei se conhece do lado direito, agora chama-se Galeria Pé. É a parceira de cima, mas pronto, ficou com o nome de Galeria Pé. E, entanto, a seguir ao convino, a primeira exposição foi o Museu do Boa, que também é nosso parceiro, que foi com peças. Do António faria de dimensões e novas, peças que ele nunca tinha visto expostas e que ali tiveram a oportunidade de aparecer a ele e às outras pessoas. E essa exposição passou a circular com curadorias diferentes, em espaços diferentes e com títulos diferentes. É a única que muda assim, com peças diferentes. Por exemplo, aqui tem peças novas. Há sempre uma peça ou outra que fica de uma exposição anterior. Mas, aqui, quer dizer, é sempre um renascer de qualquer coisa que começou lá atrás. Neste caso aqui, já na exposição anterior, foi Isabel Palarro que foi curadora. Neste caso é curadora com a Indole Ferreira. Hoje, peço desculpas, mas não pode ficar de trás para o dia 5 de outubre. Como está no ciclo simultaneamente. E pronto, este projeto é aberto a todos. Estamos em área voluntária. E, na realidade, para além disto, temos sempre um site, que é www.portalemperdianolos.dau.tv. Só queria dizer isto, se alguém tiver a vontade de ser melhor para a gente. E os parceiros são muito disperse. Alguns participam mais, outros dependem das alturas e dos índices. Temos também outros género de atividades, como neste momento aqui centramos-nos com as posições dominantes. Temos, por exemplo, desde o carro de clubes do Rio de Janeiro Fosso, que vem através do Museu do Pouro, que os parceiros podem, por se quiser, o artístico do movimento, o homem do Poulo Olímpico, por exemplo. Neste momento, tivemos uma, em Olex, através da Câmara Municipal, que o Olex também é parceira, através do Olex Criativo, que se chamava, como é que nascemos, agora não lembro o nome, como se nascemos, nascemos originais, acabamos cópias, ou vice-versa. Sim, sim, é verdade. Agora está uma da minha que está mais lá, que é a Câmara Lenta. Diversas pessoas, diversas idades, diversas escalas. Isto, agora a Isabel está lá, que vai falar um pouco da exposição. Eu queria agradecer a Isabel, agradece-lhe, 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 agradece-lhe. E ao Fernanda Luda, que é quem nos acompanha sempre nas voluntagens de uma forma gratuita, e que não há animação, eu vou à disposição, indescritamente. Obrigada, Isabel. Bom, eu para não gastar mais tempo do que aquilo que é sensato, não é? Porque não estamos aqui para falar, estamos sobretudo para usufruir da exposição. Mas porque realmente a minha memória já não é o que era, e eu de muitas vezes tive que ter aqui uma intervenção, depois esquecem-me completamente de dizer coisas fundamentais, que eram mesmo fundamentais. Eu trouxe um papelinho, também vou-vos pedir desculpa, mas é mesmo para ser até mais rápida. E vou, efetivamente, porque eu não tenho muito jeito para palavras de circunstância, não é? E por isso queria mesmo dizer algumas coisas que eu penso que são, pelo menos para mim, são centrais, são importantes na obra do António. E começo, e ele falará de seguida, e ninguém melhor que eu conseguirá falar da sua obra, mas começo por vos apresentar o António Faria, que é este artista plástico maravilhoso que aqui temos, que é também designer, e que já tem um considerável histórico de exposições realizadas e em curso, neste momento, e de resto, com um helme de publicação aqui com a exposição do Centro Cultural da Comunidade da Saudade, está patente na Universidade Nova de Lisboa, uma exposição também do António Faria que se chama O Sopro da Cinza. Vai estar agora? Vai estar. Ainda não está? Vai trabalhar no dia 54. Ah, vai estar. Ah, pensei até que já terminava. Não, não. Pronto. As obras do António Faria, ao contrário do que conheceram que esteve nas Uminos, o Malte, onde desenvolvem-se sobretudo em grandes formatos de harmonia monocromática e nelas é muito marcante a representação onírica da floresta, bem como os temas do silêncio e da melancolia, para ou em outros. Numa recente exposição, aliás, internacional, denominada Image Reality... Exatamente, que está agora em Agda. Já está em Agda, esteve no Alto Museum em Lisboa. Viemos lá agora. Ok, e só para dar um exemplo, ele mostrou uma obra de 17 por 3 metros. Exato, 17 metros de comprimento por 3 metros de altura. São coisas, realmente, em que a escala é importante. Escrevi, noutra ocasião, sobre o António Faria, que a obra dele é, em grande medida, animada pelo imprevisto. E eu creio que esta é uma palavra oportuna para ser contraposta à expressão déjà-vu. E também porque o seu trabalho é, sobretudo, a mais ou menos lenta expressão de um processo. Os desenhos acontecem, traço a traço, pigmento a pigmento. No caso das obras que estão expostas aqui, a partir dos materiais carvão e pastel seco. Quase na totalidade, sim. Quase na totalidade. Usas muito também o grafite, o lápis e o doache. E acontecem numa trama de intenções e acasos que não pertencem à tela, mas aos olhares a que os desenhos se destinam. Esse processo traduz uma força silenciosa. No meu entender, é a génese mais pura da linguagem visual. A partir daí, o gesto expansivo do artista enche de sons pictóricos, se quiserem vozes, o silêncio original. É, portanto, impossível que este silêncio seja mudo, vazio, estéreo. Ele é, sim, independente de regras externas, como tal, livre, procriador, por vezes mesmo incapaz de se estancar. Regresso por um instante à proporção. Enfim, a modus que, repetindo esta palavra, proporção, diria que é em grande medida a escala dos desenhos que nos proporciona a experiência estética e profundamente sensorial de nos movermos junto deles, aproximando-nos e afastando-nos num vai-vem pessoal e intransmissível. É o olhar e o corpo de cada um que a seu próprio modo usufrui a obra. Ao artista, temos de agradecer concedermos um tal acesso à floresta encantada. Será que há nisto um paralelismo com a arte digital ou com algumas das suas criações? Pergunto isto porque, na verdade, algumas das obras de arte digital materializam declaradamente esta incontornável dimensão da experiência estética, que é a interação e mesmo, vou dizê-lo de um modo mais radical, a imersão. Aliás, não está entre nós, poderia estar, um artista destacado, que sabe bem do que falo, alguém que é também um amigo do Centro Cultural do Penedo da Saudade e estou a referir-lo ao Alexander Lima, que trabalha justamente em arte digital e que tem uma peça que é particularmente significativa no que diz respeito a esta questão da interação e da própria mutação da obra pela interação. Bom, repetirei a propósito algumas palavras que vou descrever no catálogo de uma ou outra redução de António Faria, que aconteceu na comemoração dos 10 anos da existência do Museu do Coa, em 2020. Por um lado, e como a teoria da forma estabeleceu, sentimos bem aqui que o todo é maior que a soma das partes. E, por outro lado, ficamos com a certeza de que a imagem não aconteceria sem as partes, a minúcia dos elementos, os preenchimentos e os vazios, os escorrimentos, as sombras e a luz, os volumes, os pequenos gestos calculados e improváveis, sobretudo não amarrados à planificação de uma tessitura que cresce à medida de um impulso criativo. A magia do António Faria consiste em organizar sabiamente o material sensível, a maior parte das vezes num trabalho modular, de que ele próprio não vê o resultado, senão quando esses pecados, muitos pecados, são agregados numa parede dispositiva. Muitas vezes o António trabalha, e tu pode me dirás isso, não é? Trabalha por módulos. Sim, ali essa exposição tem poucos exemplos desses, mas as grandes dimensões elas são feitas efetivamente por módulos, e tenho uma ideia mental do que é que está a acontecer, mas só na exposição é que se recebe o impacto da peça final. E há sempre, como podem imaginar, uma aplicação tremenda do que se isso vai revolucionar ou não. Bom, estava então eu a dizer que o António organiza este material para que o olho possa ver, não somente o que está lá, mas também o que não está lá. É esse, aliás, o grande segredo do funcionamento do olho humano, do sistema perceptivo. Não vou abusar do meu tempo na antena, até porque ninguém melhor que o próprio artista pode falar da sua obra. Vou terminar, antes de lhe passar a palavra, lendo para todos o que reencontrarão escrito no painel de abertura. Diz assim, se esperam ao visitar esta exposição, que vão encontrar florestas e naturalismos, desiludam-se. Não é isso que o António Faria pinta. O que vão ver é o movimento interno do silêncio, raramente quieto e sempre promissor. É claro que este movimento tem cúmplices lá fora, e talvez em algum momento a voz visual do artista ecou nos segredos da floresta. Mas isso já não é com ele. Quando muito a floresta deixou um vestígio na memória deste silêncio, que é outro, e na alma e gestos deste outro criador, para quem a natureza é sempre, isso sim, natureza morta. E ainda assim, still wife, como chamam os ingleses à natureza morta. Se ambicionam ao visitar esta exposição, achar conceitos e interpretações atrás das formas e das cores, que como um corpo em expansão invadiram a virgindade da tela, melhor será que desistam dessa inquirição e antes reanimem a vossa pele, para que esteja purosa e fresca, aberta a uma experiência inaugural. Peço-vos ainda que deixem lá fora a contemplação. Essa foi e é a atitude espetatorial, associada a uma honrosa tradição clássica do paisagismo e particularmente cara ao gosto burguês. Porque não há nada de bucólico nem de metafísico nestas telas, onde de resto faltam céus. Permitam-se antes ter uma experiência de participação física, mais que uma experiência mental. E esqueçam por momentos as palavras, e sobretudo os clichés, inimigos da arte. Ignorem mesmo as ideias que estou a transmitir-vos, que vos estou a ler, e sejam bem-vindos ao Sopro do Silêncio. E agora, tem a palavra que é importante. Peço-vos. Isso é difícil. Está praticamente tudo isto. Portanto, eu vou fazer assim. Vou começar por agradecer ao Centro Cultural, à curadoria da Isabela e da Emília, obviamente à Lúcia, que tem sido o motor de tudo isto e ao meu grande amigo Fernando, Sem ele, não estava uma única coisa feita. E o exercício é verdade. Isto é mesmo verdade. Aliás, a nossa relação de trabalho começou com eu em pânico, numa exposição, Alvures 2016, a dizer, eu não sei montar isto. Não sabia usar burquinha, prego. Chegou lá e ele disse, isto é manteiga, isto não custa nada. Isto não custa nada. Ele disse, não custa nada, ficou a montar até hoje. Eu vou fazer assim. Eu vou-vos convidar a ver a exposição. E acho que é mais giro, perante o trabalho, termos agora uma interação de conversas, essencialmente com as vossas questões. O resto, está dito. Aceitam este desafio? Oh, Paulo, antes, eu só gostava que tu explicasse um bocadinho o logo. Ok, é verdade. Vamos falar. Estávamos a ter uma conversa sobre o silêncio. Logo, o que é que eu procurei uma ideia muito simples, que era o espaço que as pessoas tentam ler, aquela palavra que está escrita, com aquelas características, não sendo completamente óbvia, mas que fosse necessário que se percebesse imediatamente, esse tempo mínimo que as pessoas iam demorar era esse tempo que ia representar o silêncio, aquele tempo pequenino que as pessoas dão a pensar. Ah, é o silêncio. E era isso que eu gostava que passasse nesse logo. Vamos, vamos então. Vamos lá. Aplausos Aplausos Legenda Adriana Zanotto